Are you ready? Rapaziada, como é que é? Meu marido e a mana C, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um react de música que eu te trago aqui ao canal. É verdade, meu brother. O meu nome é Rix e hoje vamos ouvir Luís de Varte. A música que vamos ouvir chama-se Givenchy. Ora, meu mano, esta música foi... Portanto, o videoclipe desta música foi filmado por Manta. Ora, rapaziada, antes de ouvirmos a música, eu peço-te apenas que inscrevas aqui no canal se ainda não és inscrito, meu brother. Há muita gente que vê os meus vídeos e não é inscrito. Inscreve-te, não custa nada. Estás-me a ajudar imenso a fazer crescer esta nossa comunidade, a espalhar música aí para mais gente que possa não conhecer os artistas que eu trago aqui ao canal. Bom, meu mano, vamos ouvir Luís de Varte com Givenchy. Bora lá! Começa logo assim! Bora! Bora! Mantenha um estilo! É tudo diferente! Eu tenho tudo, te vá de por. Não tenho sou fanático. Eu tenho tudo, te vá de por. Eu tenho tudo, te vá de por. Eu tenho tudo, te vá de por. Eu não quero saber de ti. Só quero saber de um vídeo. Eu só quero saber de um vídeo. Por ti, vai me santo a dropar sem aviso. Isso é garantido. Eu sei que o cabrão me cria deprimido. Mas eu sou fudido. Eu pus a nação a cura no meu ouvido. Eu puse a nação a cura no meu ouvido. Ficou servido. Eu tenho tudo, te vá de por. Ohhhh! Eu sei que o cabrão me cria deprimido, mas eu sou fudido. Eu sei que o cabrão me cria deprimido, mas eu sei que o cabrão me cria deprimido, mas eu sei que o cabrão me cria deprimido. Eu sei que o cabrão me cria deprimido, mas eu quero ouvir a tua opinião, tu que estás aí meu brother, comenta, faz uma crítica construtiva utilizando as tuas melhores palavras. Eu vou deixar o canal do Luís Duarte na descrição, fica lá, entra e espreita o conteúdo que ele tem lá no canal. Meu mano, ouve música nas plataformas digitais de streaming, faz bem à tua vida, à tua mente, ao teu ouvido. E da minha parte, obrigado pela presença, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito e ativa a sineta das notificações para não perderes o próximo vídeo. Deixa o like e eu agradeço a tua presença, a tua companheira. Meu mano, grande e forte abraço aqui o teu Mano Ritz e eu vejo-te aí no próximo. Diverte por Rua! Rua!